Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente tem o segundo episódio aí do desafio de 50 mil de danos no espantalho, mano. O desafio aí que consiste em causar o máximo de dano que você conseguir no turno 5 com uma equipe composta por até 4 personagens, mano. Então vamos ver aí o que os moleques mandaram pra nós. Lembrando que são todas as participações de vocês, da galera. Então se você quiser participar, mano, você tá convidado a participar dos próximos. Antes de mais nada, eu quero agradecer de coração a todo mundo que participou, todo mundo que foi lá, aprendeu a gravar. Tirou um tempinho aí pra botar os bonecos lá na vila, pegar o espantalho, treinou, viu como é que seriam as jogadas. Muito obrigado, vocês merecem o like desse vídeo. Foi feito por vocês, mano, eu só tô aqui transmitindo o que vocês fizeram. Então muito obrigado de verdade, valeu gordão mais uma vez pela ideia, braba. E é isso, rapaziada, já deixa o like aí pelos moleques, eles merecem, mano. Ficou um melhor que o outro, ficou muito legal. Então de coração, muito obrigado aí por todas as participações. E se você ainda não participou, fica ligado pra participar do próximo desafio, hein, mano. Sem mais delongas, vamos aí aos nossos primeiros participantes. E temos aí nosso primeiro participante, mano, o grande HB Demolidor. Salve pro Humberto, muito obrigado pela participação, mano. Ele junto do Archer Lady. E o Archer Lady já começa, hein, mano. Já começa dando a punitiva de 4,300, uma expiação de 3,700. E agora ele vai pensando ali qual que ele vai dar, ó. Tá vendo ali que é melhor. E chama no arco, mano. O arco vulcórnio vai batendo mais 3k e meio na cabeça do Pouche aí. Bateu, mano, uns 11, 12 mil aí sozinho, carasinho. E aí, firmeza, vez do Panda. Vamos ver o que vai fazer aí o Pandinha, velho. O famoso Grey Frost. Lá vem ele. Tava pensando ali no que fazia. Foi batendo 2 mil, mano. 2 mil na onda de tristeza, rapaziada. 2 mil é muito dano, mano. Você tá maluco. Aí ele ficou no estado bêbado. E aí, vamos ver, vamos ver. E agora sim, chamou no Goró. Toma, já vai ganhando PM ali, né. Por causa do Pilek e firmeza. Veio o Roblarge, mano. Ele mandou um lag, deu um lagzinho no Panda ali. Mas não tem problema, mano. O importante é que o bagulho tá indo, tá funcionando. O Pandinha bateu bastante também. Aí o Rob já começa dando um pulsar de 2,700, mano. É muito dano entrando, hein, velho. Puxa a bomba. Olha o combo batendo mais 6.200 praticamente. Tem ali também a Mega Bomba, né. Pra terminar os trabalhos. Aí ele dá uma pólvora. E um arco corrompido ali. Não critou o arco, infelizmente. Mas já bateu mais 1.700. Bateu muito, mano. Olha o Roblarge batendo muito, velho. Aí vai lá a Mega Bomba. Ataca 800. Acho que é essa Mega Bomba que mais bateu até agora, hein, mano. E na segunda explode todo o combo ali. Sobrou só 9 mil de vida ali no espantalho. E o Yop vai matar com tranquilidade, hein, mano. Ele já mandou o GG Easy, mano. O Bertão tá brabo. Deu uma cólera e matou. Tranquilo. Não precisou nem mutilar, nem nada. Só foi a cólera e foi direto. Sobrou PA e sobrou dano. Então é isso, mano. Vamos à segunda participação agora do Tai Silva. O famoso Black Punidor, velho. Muito obrigado pela participação. Ele que mandou lá pelo Facebook. Venceu as adversidades, né, mano. Ele falou pra gente que com 4 contas o computador dele não tava aguentando. Pra jogar e gravar. Então, velho, muito obrigado aí pela consideração. Mesmo assim, você participou com 3. E é isso, mano. E ele teve uma das jogadas aí mais criativas no desafio, eu diria. E vamos ver aqui o que ele fez, mano. O time dele aí é composto por Sacrer, Killorf e Roblarge. E eu vou tentar explicar pra vocês qual que foi a cena da jogada dele, mano. Ó, o Roblarge começa ali se bufando, beleza. Aí vai chegar a vez do Sacrer, mano. No Sacrer, ele dá a coroa de espinhos. É, que reflete um pouco dos danos ali que o Sacrer sofre. Porra, mas tá difícil, hein. Reflete um pouco dos danos que o Sacrer sofre. E ele sacrifica o espantalho, mano. E pra finalizar, ele também coloca ali o ritual de Janshin lá. Janshin, sei lá como é que fala essa porra aí. E também reflete danos pra quem tá no grifinho ali, é uma parada assim. E aí ele começa a andar no combo do Rob. E olha lá quanto que ele vai batendo, mano. Já bateu sete mil e pouco, mas aí na terceira andadinha ele infelizmente morreu. E se você pensa que acabou por aí a criatividade do menino Black, não acabou, mano. Cookie Love, ele vai dar canal canino. Essa é uma magia que você fica imune a feitiços de aliados por um turno. E reflete parte deles. Se você tá colado com o inimigo que tá no estado presa, esse inimigo vai tomar 40% do reflexo de feitiço. A uma casa toma 30%, se eu não me engano. E até três casas ele toma 15%. Então quando tá no corpo a corpo ali, tá batendo 1.400. E quando tá à distância, tá batendo 1.000. Justamente por isso. No corpo a corpo é uma casa. A uma casa vai bater 40% do dano recebido. A duas vai bater 30%. E a três vai bater 15%. E, mano, foi bem legal. Foi bem criativo. E bateu demais, né, mano. No fim das contas é o que soma aqui pro desafio. Aí chega a vez do Rob. Ele vai batendo ali também no pulsar. Vai colocar o Lajinobot, se não me engano. Tá pensando ali o que ele vai fazer. Não lembro se ele coloca, se ele não coloca. Aí ele botou o espantalho no glifo. Já bateu mais 4.400 ali. Tem ainda seis pontos de ação. Vai colocando o Lajinobot. E o que ele vem mandando agora? Vai mandar um cruzamento pra puxar a bombinha ali pra grudar? É isso? É isso, produção. Botou um cruzamento e já grudou a bomba do espantalho. Chega a vez do Lajinobot. Acho que ele só vai explodir, né, mano? Ah, é isso, velho. Foi lá. Explodiu as bombas. E o combo vai batendo aí muito, mano. Foi batendo muito. Ele não conseguiu bater os 50 mil, mas foi muito criativo. Ele bateu 36 mil de dano. E é isso, mano. Muito obrigado aí pela participação, velho. Ainda vai mostrar que o Killore ficou com 1 de vida máxima na erosão. Vamos aí ao terceiro time, mano. Ao terceiro time a gente volta aí com o Humberto e o Lady Archer. O famoso HB Demolidor. E dessa vez eles vão tentar fazer no turno 3, mano. Ou seja, aumentando a dificuldade, né, velho? Sem cólera. Então o bagulho já começa. O Roblar já colocou a bomba ali. Vai batendo no pulsar. Vai batendo no arco. Tá batendo muito o Rob, hein, mano? Tá batendo demais, velho. E tá já também com uma Mega Bomba em campo. O Roblar já bateu 8 mil ali até o começo do turno dele, até o fim do turno dele, né? Mas ainda vem os danos do combo, ó. Ele já vai batendo com o Mega Ataque. Explodiu e sobrou só 32 mil, mano. Então o Roblar bateu demais, velho. Demais, demais. E aí chega a vez do Krah, mano. Olha o Krah. O Krah agora vai surpreender. Ele bate 5.800 no arco do Vulcórnio. Mais uma Perseguidora de 1.900. Outra de 3 mil. E uma Flecha de Recuo de 2.100, mano. Você tá maluco? Na vez do Panda, o bicho já tá com menos da metade da vida aí no turno 3. Vai batendo demais aí o pessoal, velho. Chega o Panda, vai dando 2 Goróis de 2k praticamente cada um. Deu o Pilek. Tá pensando. Deu agora uma onda de tristeza. Dessa vez o Panda conseguiu fazer o turno completo ali. Zero bala, sem lag, sem travar. E é isso, mano. Vai chegar o Yop aí pra tentar finalizar. E vai, acho que, finalizar tranquilo, hein, mano? O Yop vem correndo. Meteu uma Crocálibur, mano. Crocálibur aí, saudades temporais, hein, mano? Bateu bastante na Crocálibur. Mutilou. Tá com 8 mil de vida ainda, hein? Vai batendo um Furor. E aí, será que ele vai matar, mano? Uma acumulação. Tá batendo muito, hein, velho? Outra acumulação. Tem só mais 3 PAs ou 2. 2 ou 3 PAs. Acho que 2, né? Mas são suficientes pra dar uma concentração e finalizar, mano. No turno 3 aí, aumentou a dificuldade, velho. E agora vamos aí com os caras da Tramontina, mano. Eles estão jogando KTA sempre. Estão na Liga Prata. E esse logo que tá na tela aí do Gutar Brabo. Foi eu que fiz, velho. Então, se você não sabia, eu faço aí commission de DOFUS. Faço logo. Enfim, se você precisar de alguma coisa desse tipo. Manda uma mensagem aí. Entra em contato. Que eu faço um precinho bem bacana, bem acessível. E quem sabe até por camas, mano. Mas vamos aí, porque pouco importa, né, mano. O salve pro Salatar aí, pro Jonathan. E pro Enoite que participaram aí nesse desafio, mano. Dessa vez, primeira vez que a gente tá vendo o Heliotrope aqui, se eu não me engano, hein, mano. Tem ali o Enoite de Heliotrope. Um Pandawa. O Jonathan, né? O Salatar de Iope. E o Enutrofe, mano. Então, Enu, Iope, Pandielio, velho. Que timezinho. Bacaninha, né, velho. Esse timezinho aí passa qualquer calabouço do jogo tranquilamente, hein, mano. E aí, firmeza. Ajeitaram os portais e tal. O Helio deu conjuração pelo portal. Isso significa que o próximo feitiço que o espantalho receber vai tomar 30% a mais de dano. O Enu vai dando avareza ali pra bufar PA e tirar PM do Iope. E também deu decadência aí, aumentando os danos finais dele em 15%. E chega o Iope, dá uma cólera pelo portal. Bateu nada mais, nada menos do que 34 mil na cólera, mano. Vai dando uma acumulação de 6.900. Mais uma acumulação de 6.800. E vai finalizando ali com concentração, mano. O Iope matou 50 mil, entre aspas, sozinho, velho. Você tá louco, é muito dano. E vamos aí pro último, mano. O Grande Guilherme mandou a gente por e-mail. E ele fez com duas classes, mano. Romblarge e Isran. O Isran já bota o bagulho... Tinha já feito um caminho de combo aí, né? O caminho de armadilhas. Já bateu 25 mil sozinho o Isran. Um pouco mais de 25 mil, né? Já no final das armadilhas, o espantalho caiu no combo. E, mano, esse aqui o Guilherme imitou demais. Foi, com certeza, o mais criativo. O mais brabo. Fez só com dois bonecos. A nossa ideia era tentar aumentando a dificuldade do desafio aos poucos. Mas o Guilherme já fez o favor de elevar num nível, mano, difícil de bater, hein, mano? Difícil de alcançar, ó. Vai chegar na vez do Romblarge. O Guilherme joga no servidor Eco, né, mano? Ele falou pra gente. E é isso, mano. Vai chegar na vez do Romblarge. Ele matou sem nem ao menos precisar explodir o combo de bombas, mano. Então é isso. Muito obrigado aí a todos pela participação. Do fundo do coração. Valeu mesmo, galera. Eu espero que você que tenha assistido esse vídeo tenha gostado. Mas vamos por aí, né, mano? O desafio não para, velho. O desafio não para. O desafio é duro. E vamos aí. O que a gente vai fazer de desafio agora? Eu acredito que seja legal tentar fazer o desafio causando esses 50 mil de danos com dois personagens, mano. Será que dá pra chegar nos... Eu não sei se nos 50 mil dá pra chegar sem ser com o Romblarge e Isran. Sem ser com essa comp que o Guilherme usou. Mas eu espero ver algumas outras composições, né? O desafio tá feito. São 50 mil de danos com dois personagens. Pode ser aí em cinco turnos também, né? Pra gente manter a dificuldade no número de turnos. E é isso, mano. Por mais que talvez não chegue nos 50 mil, vamos ver em quanto que a galera consegue bater aí no máximo com apenas dois personagens, mano. Espero que vocês tenham gostado. Participem do próximo. Pra enviar sua participação pode ser através do Facebook, do e-mail, do Instagram. Mano, só entre em contato com a gente. A gente fala que você gravou, existem mil maneiras simples aí de gravar a tela do seu game. Então é isso, mano. Muito obrigado pela participação de todos do fundo do coração. Mais uma vez eu falo. E mais uma vez eu peço pra que vocês deixem o like também pra galera. Deu trampo pra eles fazerem, né, mano? Os caras fizeram, tiveram que upar, mandaram pra gente. Então, pô, fiquei muito feliz aí pela consideração. Se você for novo aqui, se inscreve no canal. Mano, muito obrigado. É nóis. Valeu. Falou. Fui.